Salve, salve família, PHZera na área e olha, cara, esse tema tá muito quente ainda. Essa questão desse anúncio da Microsoft nesse final de semana, eu acho que mexeu mais com a galera do que o dia dos namorados que foi ontem, o dia 12. Pois é, por conta disso tudo, né, muito conteúdo rodando na internet, saiu o break news ontem aqui no canal do PHZera, e eu tô soltando um hoje pra trazer aqui o que o time da PMDG tem a dizer com relação a esse pronunciamento. E eu vou trazer aqui um pouco aqui da minha percepção, o que eu tô entendendo que eles estão falando, mas eu acho que, olhando do ponto de vista da PMDG, né, o que ela tem a dizer com relação a esse anúncio da Microsoft, eu acho que é uma das desenvolvedoras de maior relevância hoje pra gente entender qual é a percepção dela com essa nota de lançamento que a Microsoft fez agora no dia 11, e eu vou trazer aqui pra vocês, inclusive, com as minhas observações, então cola na vinheta aí que eu já vou explicar tudo o que eles falaram. Muito bem, galera. Galera, antes de mais nada, por favor, já larga o like aí no vídeo, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Sempre nos ajudando aí com essas suas ações aí que nos motivam também. Mas vamos ao que interessa aqui, que eu não quero que seja muito longo esse break news de última hora numa terça-feira. E eu acho que vai ser até bacana eu fazer pequenas, pequenos breaking news ao longo da semana do que tentar fazer um apunhadão depois na segunda-feira com a notícia já muito defasada. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui? Já tô colocando aí na tela pra vocês verem também, junto comigo, e a gente poder ler aqui a mensagem do Randazzo. O Randazzo, ele é o cabeça, né? Tá aqui, inclusive, como administrador lá no fórum da PMDG. O link tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira também ler na íntegra aí. Mas eu vou passar aqui rapidamente por algumas das... Acho que da mensagem que ele passa tem alguns pontos que pra mim aqui tem mais relevância, tá? Eu vou ler rapidamente aqui o início e depois vou trazer algumas informações bem bacanas que tá um pouquinho mais pro final, tá? Então, a primeira coisa que ele coloca aqui, né, focado nas atualizações específicas do anúncio do final de semana da Microsoft sobre o Microsoft Flight Simulator 2024, o que isso significa em relação à agenda e ao cronograma, né, ao roadmap de desenvolvimento do PMDG, tá? Então, o que que isso impacta pra eles? E aí o Randazzo diz aqui o seguinte, para colocar a essência do meu ponto de vista, isso o Randazzo dizendo, abre aspas, tá? Nenhuma das informações que conseguimos derivar de fontes publicamente disponíveis nos leva a acreditar que qualquer mudança em nossa agenda de desenvolvimento, roadmap, planos de produtos, estratégias de preço ou cronograma de lançamento de produtos é necessária. O que que isso quer dizer, tá? É... Eles acreditam que não muda nada pra eles. Tipo, cara, tudo que eles soltaram, pra eles também é uma surpresa muito grande ter saído um anúncio agora no dia 11. E aí volto a reforçar o que eu disse no meu break news de ontem, tá? Ninguém, nenhum canal tem parceria direta com a Microsoft Flight Simulator para ter informação privilegiada. E aí a gente pega a PMDG, que é uma das grandes desenvolvedoras, inclusive, no Microsoft Flight Simulator 2020, que nem ela sabia desse anúncio. E deixa muito claro aqui quando ele diz, né? Que fontes publicamente disponíveis, ou seja, o conteúdo que foi publicado, né? Então ele fala, cara, diante disso não muda nada pra gente. Continua a mesma coisa, tá? E aí o que que ele coloca aqui que eu acho muito importante, tá? No entanto, quero colocar um asterisco bem definido no seguinte ponto. E aí abre, essa é a maior aspas, tá? Não somos parceiro da Microsoft. Olha isso, hein? Não obtemos informações avançadas da Microsoft. No momento, estamos avaliando as notícias deste final de semana, observando as mesmas informações que estão sendo fornecidas ao público. Essas informações são de alto nível e carecem do tipo de detalhe técnico específico que precisamos para fazer promessas específicas e autorizadas a vocês, nossos clientes. Portanto, nossa orientação neste momento é baseada na mensagem geral que a Microsoft parece estar comunicando e que a mensagem se parece com um business atual. Tipo, cara, a PMDG, ela pensa o seguinte. Galera, eu não sou parceiro da Microsoft. Todas as informações que eu estou recebendo condizem com tudo que vocês já estão vendo, ou seja, tudo que vocês viram nós estamos vendo também. A gente não tem informação nenhuma adicional. Contudo, como ele disse no parágrafo anterior, não muda nada no desenvolvimento daquilo que eles têm se programado. Então, eles estão querendo dizer, olha, não sabemos de nada mais do que vocês mesmos já sabem. Beleza? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. A posição, e aí abre uma outra aspas aqui, que aí eu vou só até o primeiro ponto ali. A posição do PMDG é que garantir a compatibilidade futura é uma decisão inteligente tanto para a Microsoft quanto para o PMDG, pois protege o investimento do cliente no hobby. Então, eu acho que essa frase aqui é emblemática. Então, existe uma preocupação tanto da Microsoft, assim como eles colocaram no anúncio deles, e a PMDG está reforçando que para eles também é algo muito importante numa compatibilidade futura por conta de todos os investimentos que os clientes da própria PMDG e da própria Microsoft já fizeram nos produtos da PMDG. Então, sim, eles estão afirmando que para eles é uma decisão inteligente e importante do ponto de vista, dado que, do ponto de vista da PMDG, dado que os clientes já investiram um bom dinheiro no hobby com os produtos da PMDG. Então, isso é muito importante. E aí, eu não vou entrar em muito detalhe nesse parágrafo, mas aí tem um outro parágrafo que eu acho bem legal aqui, que é esse daqui que ele fala, que é o seguinte. À medida que a Microsoft publicar informações mais detalhadas, continuaremos avaliando e mantendo vocês informados. Para produzir, ao mínimo, qualquer conjuntura desinformada, aqui está um resumo das coisas que mudaram em nossa agenda com base nesse anúncio do Microsoft. Então, assim, cara, eles não querem ficar soltando nenhuma informação sem ter um nível de detalhe maior que possa impactar, de fato, no roadmap e no desenvolvimento deles e que eles possam trazer uma opinião mais técnica, mais aprofundada, que é algo que ninguém tem até o momento. Ninguém, assim, ninguém. Nem os geradores de conteúdo, nem os desenvolvedores, ninguém tem. Acho que a única que tem essa informação é a própria Microsoft e ela não está solta, tá? Mas aí, o que ele traz aqui? PMDG 737 para o Microsoft Flight Simulator. Nenhuma mudança nos planos de desenvolvimento já anunciados. Acredito aqui que melhorias, EFB, etc. PMDG 737, nenhuma mudança nos planos de desenvolvimento já anunciado. Então, eles estão mantendo o roadmap do 777. DC6 também mantém a mesma coisa. Agenda de desenvolvimento do PMDG após o lançamento do 777. Sem mudança nos planos de desenvolvimento, tá? Melhorias contínuas do PMDG para os produtos existentes, incluindo nossas atualizações de tablet pendente. Nenhuma mudança nos planos de desenvolvimento. Então, ele traz aqui um pouquinho do aspecto aqui, beleza? Do ponto de vista da PMDG, palavras do Randazzo no fórum oficial da PMDG. O link está aqui na descrição do vídeo. E aí, o que eu quero reforçar mais uma vez? Galera, ninguém, aquilo que eu disse no break news de ontem, ninguém tem nenhuma informação adicional de tudo aquilo que a própria Microsoft já anunciou. Infelizmente, está todo mundo às cegas, está todo mundo no mesmo balaio de gato. Ninguém sabe de nada, ninguém tem informação técnica nenhuma. E aí, trouxe aqui um post que foi feito hoje às 5 horas da manhã pelo Randazzo no fórum oficial do PMDG. O link está aqui na descrição novamente para vocês acessarem na íntegra. Já tem bastante gente lá comentando, bastante gente curtindo. Então, eu acho que esse é um ponto extremamente importante para vocês ficarem despreocupados. Não muda absolutamente nada na PMDG. A maior preocupação dela é garantir de forma inteligente que todo o desenvolvimento feito para o 2020 tem a compatibilidade com o 2024, assim como a própria Microsoft está prometendo. Mas a PMDG só consegue trazer uma informação mais clara e mais concisa a partir do momento que as informações técnicas do time da Microsoft for compartilhado com o time de desenvolvimento e até mesmo com o público final. Então, espero que essa mensagem do Randazzo aqui traga mais uma vez um pouco de segurança para vocês de que tudo que está sendo desenvolvido para o 2020 do ponto de vista da PMDG se mantém. Tudo o que foi anunciado até o momento não muda nada no cronograma deles. E eles têm sim a preocupação de garantir a compatibilidade de todos os produtos que eles já desenvolveram e entregaram no 2020 e que nós como consumidores finais já adquirimos que seja possível ser estendido para esse novo simulador da Microsoft Flight Simulator que é o 2021. Beleza? Então, espero que isso tranquilize um pouco mais vocês que já compraram, que estão pensando em comprar o que faz e o que não faz. Então, muita cautela aí, muita calma e toda novidade, tudo que sair de novo sobre esse tema que está muito quente aqui, eu vou trazendo aqui para vocês. Beleza? Mais uma vez, vou agradecendo vocês. Fico por aqui. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.